Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nelas se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho, Numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Quando os céus em chama vão se derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor.